6, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz Ano Novo! Vamos comemorar! E meia noite que você vai tá fazendo 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 Eu vou tá fudendo, eu vou tá fudendo, eu vou tá fudu, 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 fudê Vou começar 2023 com o pé direito, solteiro, solteiro, solteiro Vou começar 2023 com o pé direito, solteiro, 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 solteiro Então pode soltar fogos, pode comemorar Pode soltar fogos, pode comemorar Que 2023 vai ser só putaria E meia noite que você vai tá fazendo E meia noite que você vai tá fazendo Eu vou tá fudendo, eu vou tá fudendo Vou começar 2023 com o pé direito, solteiro, 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 solteiro Vou começar 2023 com o pé direito, solteiro, 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 solteiro Então pode soltar fogos, pode comemorar Pode soltar fogos, pode comemorar Que 2023 vai ser só putaria Boa formation Abertura